Olá, está começando mais um TV Cria Minas Diálogos. Os conceitos de memória, história e identidade cultural de um povo são resgatados a partir da preservação do patrimônio histórico, seja ele físico, cultural ou natural. No nosso programa de hoje, vamos entender um pouco mais sobre a importância da conservação desses bens. Para enriquecer o nosso debate e trazer mais detalhes para o nosso tema, conversamos agora com o presidente da Prominas e que possui uma profunda experiência em patrimônio histórico, Fernando Cabral, nosso amigo. Prazer e grande satisfação tê-lo aqui hoje para falarmos sobre esse assunto de tamanha relevância, Fernando. Obrigado, prazer é meu também. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Fernando. Bom, Fernando, discute-se muito hoje a necessidade da preservação do patrimônio histórico, seja ele histórico, seja ele arquitetônico, cultural ou natural. Mas qual que é a real importância dessa preservação? Primeiro, memória, né? O povo tem que ter memória. E segundo, que o estado de Minas tem características que o diferenciam dos demais estados. Nós temos possivelmente aqui o maior patrimônio cultural do nosso país, seja ele físico, seja ele natural, seja ele cultural, né? A nossa gastronomia é muito rica, né? E a importância pra nós aqui em Minas Gerais é uma importância diferente de outros estados. E quanto que se percebe o momento de se preservar um bem? Quanto que vocês identificam e definem? A questão de Minas Gerais, nós temos aqui as cidades do ciclo do ouro, do ciclo diamante. São cidades que estão hoje, muitas delas, com algum estado de conservação, porque foram abandonadas no passado. Agora, com a questão da mineração do minério de ferro, então, essas cidades foram novamente acostadas pela especulação imobiliária. Então, felizmente, nós temos ainda muitos sítios históricos preservados em Minas Gerais. E a importância disso eu coloco até em termos de turismo, né? Se você analisar, o estado de Minas tem uma característica muito parecida com a França. A França tem mais ou menos a mesma dimensão territorial que o estado de Minas. A França se preparou para o final da siderurgia, para o final da mineração. E hoje a França é um país que, na parte cultural e na parte turística, ela explora todos esses bens do passado, né? Inclusive, no governo Mitterrand, foram construídos duas dezenas, ou um pouco mais do que esses de museus, pelo país, né? E nós já temos esses museus prontos. Que são as cidades do ciclo de diamante, do ciclo do ouro, que merecem ser preservadas, porque eu acho que o destino do nosso estado, com o final da mineração e com o final da siderurgia, vai ter que se preparar também com esse foco no turismo. Fernando, eu penso que, na sua primeira fala da importância do patrimônio histórico, qual a importância do patrimônio histórico, né? A memória. Eu penso até que a gente pode ampliar um pouco mais esse conceito. Porque, veja, nós somos aquilo que, no mínimo, recebemos dos nossos pais. Obviamente que dentro de um contexto, dentro de uma realidade, a gente se forma também. Mas como base, como cultura, como aquilo que a gente faz de mais importante, valores, aquilo que nós recebemos dos nossos pais, da nossa família, que, por sua vez, receberam dos pais deles. E, assim, nós vamos construindo décadas, centenas de anos de história que nos faz viver em sociedade da forma que a gente vive. Por que a gente vive dessa maneira? Quais são os tipos de gostos? Quais são as religiões? É um fator que vem da tradição. E aí eu penso claramente que essa memória se traduz bem no patrimônio arquitetônico, nas grandes obras que são deixadas para contar a nossa história. Desde aquelas que são recentes aqui, por exemplo, Belo Horizonte, tem uma história riquíssima do ponto de vista da arquitetura e de diversas escolas, não só de uma, inclusive do mestre Oscar Nermaya. Depois, nós também temos o patrimônio cultural, como você estava bem dizendo, né? A gastronomia, por exemplo, e outros tipos de expressão de cultura. E também o patrimônio natural, né? Que é o nosso bem maior, o nosso ecossistema, a nossa natureza, o nosso parque. Tudo isso gera turismo. Tudo isso gera bem-estar. Tudo isso gera riqueza. Como para, em vários países, você está se referindo. E eu vejo que no Brasil, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de entender e de promover esses patrimônios em todos os lugares. Nós temos até uma legislação, o Estatuto das Cidades, que nos dá uma condição interessante das cidades gerirem isso, mas as pequenas cidades, principalmente, não têm uma legislação específica, um código de obras que possa fazer aproveitar isso. Como que a gente pode, de fato, pensar, principalmente no interior, nas pequenas cidades, em avançar com a proteção, com o desenvolvimento desses três patrimônios que foram elencados aqui por você? Primeiro, uma concepção, no caso, individual. Eu acredito que não exista uma pessoa que não gostaria de ter o local da sua infância preservado como era na sua época de infância, né? Aquele quintal que ele brincou, aquela rua que ele usava como quintal, digamos assim, a escola que ele frequentou, a igreja que ele frequentava. Tudo isso nos traz muito prazer. Agora, nós temos que ampliar, no caso, essa concepção e esse prazer. E as pessoas têm uma noção, às vezes, cultural, de que ela tendo um imóvel que tem uma vantagem, ou tem um valor sociológico, religioso, social, a partir do momento que ele é protegido, ela se sente cerceada, porque a concepção das pessoas de achar que, quando tem um imóvel, faz o que quer com ele. E as coisas não são bem assim, né? Existem limitações de todo tipo, né? Tem legislação municipal, legislação estadual, legislação federal. Então, essa questão de proteger um bem, de registrar, digamos assim, uma festa religiosa, para que essa festa religiosa mantenha as suas características do passado, e que em nenhum momento a gente tenha o desprazer de encontrar uma festa religiosa com patrocínio de uma marca de refrigerante, né? Ou toda, digamos assim, modificada. Então, esses registros, esses tombamentos são muito importantes, porque preserva, digamos assim, a cultura de um povo, né? E isso é muito importante, inclusive, para efeito de turismo. Nós temos aqui em Minas Gerais serras belíssimas, muitos parques protegidos, né? Preservados. Nós temos igrejas, fazendas, sedes de fazendas, né? Casarões, escolas antigas, preservadas, e que tem um valor arquitetônico fenomenal, né? Essa parte do tombamento, é importante que você explique para a gente como que funciona, de quem que é a responsabilidade, quando que se define que esse bem histórico, o arquitetônico, tem que ser tombado, e de quem que é a responsabilidade? Nós temos hoje três instâncias no país, né? Nós temos uma instância federal, que é o IFAM, que é o mais antigo, nós temos uma instância estadual, que é mais recente, que é o IEFA, inclusive, que está comemorando agora 45 anos de existência, e os municípios criaram os seus conselhos municipais de cultura, então eles também fazem esses trabalhos de tombamento, de registro, né? Agora, um bem, quando ele merece ser, digamos assim, protegido, né? Que nós chamamos de tombamento, de tombado, né? Ele tem que ter um valor sociológico, tem que ter um valor social, ele tem que ter um valor religioso, ele tem que ter algum valor para a comunidade, de uma maneira geral. Então, quando esse valor, no caso, é constatado, é elaborado um dossiê com o histórico dele, com tudo que é possível de coletar, e, posteriormente, esse dossiê é colocado aí, geralmente, para um conselho, né? Seja ele federal, estadual ou municipal, para ele, então, receber esse princípio de tombamento. Ele está protegido. A partir daí, não se faz o que quer com aquele imóvel. Qualquer intervenção que venha a ser feita nele, ele tem que recorrer aí a quem fez esse tombamento, seja município, seja estado, ou seja a nível federal. Então, o proprietário de um imóvel como esse, a partir do momento que ele é tombado, exatamente, quais são as obrigações, deveres e direitos que ele tem a partir do tombamento do imóvel? O que ele é obrigado a fazer, a zelar, a cuidar, as questões de financiamento, de como ele vai fazer essa manutenção, o que acontece com o proprietário do imóvel? É, de uma maneira geral, quem tem o imóvel protegido, né, ele se sente agredido. Alguns interpretam até que o imóvel foi desapropriado, né, e isso não é bem verdade. O proprietário de um imóvel tombado, ele pode, inclusive, vendê-lo, né. Agora, a utilização desse imóvel é que fica com restrições. Você não põe a cor que você quer, você não faz nenhuma intervenção sem antes apresentar um projeto, como já disse antes, para a instituição que o protegeu, digamos assim, né. Agora, a nível de Belo Horizonte, quando o proprietário demonstra que está realmente protegendo aquele imóvel, ele tem isenção de PTU. De uma maneira geral, ocorre que, às vezes, as famílias, né, que herdam o imóvel, não tem um poder aquisitivo de fazer a manutenção. Porque os custos são do proprietário, né? Sim, né. Agora, a nossa experiência no IEFA, nós fizemos uma parceria muito boa, no caso aí, com o Ministério Público. Às vezes, alguma mineração, digamos assim, pisava na bola, né, fazia algum desastre ambiental. Então, era feito o TAC, né, um termo de ajuste de conduta que resultava numa importância, e, normalmente, essa importância, ela era utilizada naquela região em que essa empresa provocou dano. Então, com isso, havia a possibilidade de se restaurar casarões, restaurar igrejas, né, escolas, com esse dinheiro de termo de ajuste de conduta. São recursos públicos, Fê, são multas, né. E, ao mesmo tempo, uma ideia que surgiu do CREA, que era de aproveitar imóveis protegidos, ou em estado de proteção, no estado como um todo, né, e aproveitá-lo, no caso, aí, após uma restauração, trocando até para o aluguel daquele imóvel durante algum tempo, né, que se verificasse quanto é que ficou a restauração, o trabalho de restauração, e a utilização via aluguel. Essa ideia, nós quisemos colocá-la para outras instituições, né, tipo o Ministério Público, agências do governo, né, instituições de uma maneira geral, mas, infelizmente, nós não encontramos muita sensibilidade para isso, não, sabe? Então, uma ideia que se concretizou foi o caso de Santa Luzia, né, com aquele imóvel da família Tófalo. É, esse caso é muito interessante, interessante mesmo que vocês expliquem o que foi essa parceria, mas vamos fazer uma pausa na nossa conversa para chamar o intervalo, e a gente continua no próximo bloco, ok? E você, quer entender sobre a importância do patrimônio histórico para a nossa sociedade? No quadro Ler e Navegar de hoje, listamos seis obras que detalham mais sobre o assunto. Confira agora. O que caracteriza o patrimônio histórico de um país? O livro O que é o Patrimônio Histórico conta de forma didática e divertida o que é, de fato, esse conceito. A obra Patrimônio Cultural traz uma rica coletânea de estudos sobre patrimônio histórico e cultural. As discussões contidas no livro abrangem desde aspectos jurídicos até historiográficos do tema. O documentário A Invenção do Sertão narra o trabalho e a vida de dois artesãos residentes do Cariri Cearense, e destaca como o seu cotidiano celebra o patrimônio histórico da região. Voltado para a formação de pessoas que pretendem ingressar no caminho da conservação e restauro, o livro Restauração do Patrimônio Histórico traz um manual completo das técnicas de restauração. A publicação do IEFA-NG Patrimônio em Textos reúne diversos artigos, ensaios e relatos sobre a história do Instituto e sua relação com o patrimônio histórico mineiro. A obra O Direito à Memória, Patrimônio Histórico e Cidadania traz uma narrativa historiográfica e de discussão ética sobre a importância do patrimônio para a sociedade. O TV Cria Minas Diálogos está de volta com o tema Patrimônio Histórico. O nosso convidado de hoje é o presidente da ProMinas, Fernando Cabral. Fernando, você estava falando no bloco anterior sobre a reforma do edifício da Casa Tofani. Em dezembro passado, o Cria inaugurou essa inspetoria lá. Conte para a gente essa experiência. Como é que foi isso? A ideia apresentada pelo Cria, primeiro, nos solicitou, digamos assim, uma relação de imóveis protegidos ou em estado de proteção no Estado como um todo. para verificar, inclusive, onde é que se casava a ideia do imóvel em si com as necessidades do Cria. E na época nós apresentamos aí um imóvel, que é esse da Casa Tofani, em Santa Luzia, como nós apresentamos um outro também na cidade de Diamantina. Mas esse de Santa Luzia acabou vingando, né? Houve uma colaboração por parte da cidade, houve uma sensibilidade por parte da cidade. E essa ideia, em Santa Luzia, ela vingou. Eu penso que foi uma experiência muito interessante, porque também o então secretário era presidente do IEFA, né? Era o governo do Estado e ele tinha um vasto cadastro de diversos imóveis que necessitavam mesmo de manutenção e até de abertura para as comunidades. E eu penso que nós também, do Cria, tínhamos lá um plano de obras, onde nós precisávamos construir nossas sedes. Então, a lógica, qual é a lógica? Continua sendo essa, né? É, antes da gente construir mais, é preciso preservar e manter aquilo que tem. Porque senão fica parecendo que nós somos um país riquíssimo, que a cada 50 anos nós abandonamos uma cidade e construímos outra. As nossas cidades têm essa lógica. Você constrói um centro, ele é o melhor local da cidade. Daí, há pouco, se constrói um bairro mais distante e começa a deslocar para lá as atividades e começa a deixar sem manutenção para trás o centro. E vai fazendo outro bairro, veja, vai estendendo a cidade. Ela vai precisando de mais ruas, ela vai precisando de mais eletrificação, de rede de drenagem, vai ficando cada vez mais caro e nós vamos deixando acabar aquilo que já fizemos e construindo sempre coisas novas, quando nós temos um déficit de tudo no Brasil, de habitação, de edifícios, né? E fomos largando para trás. Então, nada melhor do que podermos aliar a nossa memória, a nossa emoção, a nossa história, que é preservar o patrimônio, colocando para ele uma nova funcionalidade. Nós podemos colocar um patrimônio histórico, como fizemos em Santa Luzia, muito adaptado às necessidades de uma inspetoria do CREA, que foi o que foi feito lá, né? E, ao mesmo tempo, devolver parte daquele imóvel, ou imóvel histórico, para a visitação, para a memória, para a história da cidade, para que as pessoas possam se identificar com o seu passado, o passado dos seus pais. Então, a nossa lógica, e vejo com muita preocupação, é que essa experiência, ela possa sensibilizar, não só o poder público, porque, veja, nós temos vários órgãos de Estado, todos eles têm necessidade física, necessidade de imóveis, necessidade de escritórios, né? Então, reforma o patrimônio histórico, recupera, né? Usa uma parte, devolve a outra parte, como memória, como museu, como história, né? E não só o poder público, também, iniciativa privada, bancos. Então, essa que é a nossa lógica, enquanto engenheiros, né? Enquanto agrônomos, enquanto profissionais de engenharia, que constroem estruturas que beneficiam a vida das pessoas. Que é isso que a engenharia faz. E conseguimos um abrigo muito grande na pessoa do Fernando Cabral, na época, e temos aí agora esse resultado, que eu penso que o programa vai mostrar, lá em Santa Luzia. As nossas imagens do antes e depois foi uma reforma na estrutura do século XVIII, né? Do século XIX. XIX. Quais foram os principais desafios de, aliás, isso que o Jobson falou, de resgatar a memória, preservar essa questão da memória, mas, ao mesmo tempo, conciliando com o atual, com a modernidade? O que foi o principal desafio nesse sentido? É, a questão da restauração, ela envolve uma ginástica, né? Sim. De preservar e, ao mesmo tempo, adequar as instalações para uma finalidade que se quer, né? E, realmente, essa apresentação que vai ser feita e do que era e do que é, né? Já vai dar uma demonstração para o público de como é que essa ginástica, ela é feita, né? Mas, essa colocação anterior, inclusive, de centro de cidade, né? Eu vivenciei uma experiência muito interessante em Belo Horizonte, com relação à região central, quando eu fui secretário da Centro Sul, né? Eu colocava que o centro estava pronto e só precisava de mudar o acabamento, às vezes, né? E, na época, nós criamos, assim, uma operação meio limpeza, digamos assim, e encontramos prédios belíssimos, fachadas belíssimas, que estavam escondidas através de cartazes, de placas, né? Que, ao serem retiradas, revelou, digamos assim, um outro cenário na região central. Então, essa questão de abandono da região central, que não foi só uma política no Brasil, parece que foi a nível mundial, aí a inteligência voltou, né? O centro existe, está pronto, então, vamos aproveitar, digamos assim, aquilo que está pronto. E isso vale, inclusive, para o patrimônio, de uma maneira geral, em qualquer país, em qualquer estado, em qualquer cidade. Agora, Fernando, foi difícil em Santa Luzia juntar os interesses de o proprietário do imóvel, a prefeitura municipal, o estado que tem lá os direitos relativos ao tombamento? Como é que foi a junção de todos esses interesses para que a gente pudesse viabilizar lá? Bem, a maior parte das dificuldades, o próprio CREA pode explicar, né? Que foi a questão de acessar ao imóvel de maneira legal para poder, inclusive, fazer intervenção nele. Agora, para o par do IEF, os projetos foram apresentados, houve alguma adequação, mas, finalmente, chegou-se, digamos assim, um projeto que foi possível, permitiu a preservação daquele imóvel e a sua adequação para as finalidades que o CREA pretendia. mas as dificuldades, de uma maneira geral, são mais as partes legais, né? Deve ter passado pela Câmara, né? Primeiro, tem que ter uma boa vontade do Executivo. Segundo, da família, né? E terceiro, da Câmara, já que muitas coisas têm que passar, no caso, pelas Câmaras Municipais. É, tivemos um êxito. Todos contribuíram. E é uma coisa interessante que a gente sempre costuma dizer. Quando há unidade no pensamento, a ação acontece. É impressionante como nós, quando pensamos muito diferentes, não conseguimos realizar as coisas. Porque aquilo que se quer realizar, quando um quer diferente, ele não contribui, ele vê defeitos, não atende, e aí a gente não consegue andar para frente. Lá na mobilização, né? Exatamente. Então, sociedades fortes são aquelas que pensam no mesmo caminho, porque elas se unem para construir esse caminho, porque o caminho é de muitas mãos, não é? Então, Santa Luzia, e fica também o nosso agradecimento à Prefeitura de Santa Luzia, à Câmara Municipal, à família, por esse trabalho, que chegamos ao final. E temos certeza que, a partir dos resultados desta ação, outras ações vão ser desencadeadas aí no nível público e também no privado. Eu acredito nisso. É bom frisar que quando todo mundo quer, já é difícil. Quando um dos partícipes não quer, aí a coisa se complica, né? Agora, essa sensibilidade que foi encontrada em Santa Luzia, infelizmente, ela não é muito comum. No nosso período de EF, nós fomos obrigados a tombar um centro histórico de uma cidade, até importante, Minas Gerais, porque o prefeito tinha colocado de maneira pública que tinha que jogar tudo que era velho no chão para construir coisa nova, né? E nós fizemos, inclusive, um tombamento até contra a Câmara, contra o Executivo, que a especulação imobiliária estava lá às portas, querendo ver prédio para todo lado, né? E depois nós percebemos pela própria reação da população que as pessoas não tinham a mínima noção da história da cidade que elas moravam, sabe? Não sabiam a importância, que ali passava a trilha de Goiás, né? Que foi um local que forneceu alimento na época da mineração, já que nos locais de mineração o pessoal não teve a preocupação com a comida, né? E essa comida, em determinado momento, tornou-se mais cara do que o próprio ouro que era galimpado. Nesses casos, a transferência do direito de construir até previsto no Estatuto das Cidades auxilia, de alguma forma, para esse tombamento? É, ela auxilia quando vai de encontro à sensibilidade do proprietário, né? Então, vamos imaginar a pessoa tem um terreno, tem uma casa protegida ali. Então, o raciocínio é feito da seguinte maneira, né? Ela tem uma área construída. Agora, se aquele imóvel não fosse tombado, né? O que ela poderia construir ali em termos de área, né? Então, você faz a diferença entre o que ela poderia teoricamente construir se o imóvel não fosse protegido e a área que já está construída. Essa diferença aí, ela cria uma moeda, né? Que é a transferência do direito de construção. Quem encontra outras limitações. Belo Horizonte, quem está construindo um prédio, se não tiver outras limitações, pode utilizar até 20% na creche daquele prédio, daquele edifício. Então, se for um prédio de 10 andares, ele poderia ter mais dois andares, digamos assim. Se não houverem outras restrições de um outro imóvel tombado ao lado, porque a visibilidade do imóvel tombado tem que ser preservada também. Entendi. Você acha que faltam mais incentivos para o proprietário do imóvel querer tombar? mudar a cultura, né? Acho que tem algo assim. Acho que a questão mais é cultural. Na Europa, que se percebe que a pessoa tem um orgulho, às vezes, ou quase sempre, do seu imóvel estar protegido. É um reconhecimento da história, da parte sociológica, da parte religiosa. No Brasil, ainda tem uma concepção muito assim, de que o imóvel é meu, eu faço o que quero dele, e quando ele, quando se cria restrições no caso, a pessoa se acha agredida, se acha desapropriada, digamos assim, é uma questão muito cultural, sabe? Mas, ao mesmo tempo, os custos também são bem altos, né? Exato. E aí, tem que haver, no caso, uma linha de financiamento, seja ele a nível federal, a nível estadual, até com juros subsidiados, digamos assim, para que o proprietário desses imóveis possa realmente preservá-lo. Agora, restaurar, é bom frisar que não é um processo barato. é um processo que encarece muito. Restaurar não é reformar. Restaurar é algo bem mais profundo, bem mais caro. É um conceito bem diferente mesmo, né? Porque todas as estruturas, tornar, como eram clássicas, como eram primitivas, as estruturas que hoje já se deterioraram. E, às vezes, tem pintura também, nós temos o caso de uma igreja em Minas Gerais que o prédio pintou toda de azul por dentro, né? E ela tinha pinturas religiosas, né? Então, acontece muito disso. O padre tem um assoalho, ele bota porcelanato, né? E, não raro, às vezes, no passado, né? Derrubava e depois construía um monstrengo arquitetônico ao meio de um casarismo, né? Da época colonial. Então, havia muita incompreensão também nesse aspecto. Hoje, essa incompreensão, ela é, digamos assim, compensada pela legislação. Hoje, um padre não pode fazer mais o que quer com a igreja. Hoje, ela tem que respeitar a legislação também. Tem que seguir as regras, né? Bom, nosso programa chegou ao fim, Fernando. Agradecemos muito a sua participação. Muito obrigado. Foi um prazer. Estou às ordens e para outros encontros. Muito rico. Tá ótimo. Muito obrigada. Terminamos mais uma edição do programa Diálogos. O programa é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e até semana que vem.